E bom pessoal, depois de todos os esforços que Konoha e os outros pais e vilas vêm fazendo para deltar a organização cara, eu fico me perguntando e se nada disso der certo? Porque tudo que eles têm tentado até agora fracassou, porém, por outro lado, eu vejo algo grandioso acontecendo, porque se agora ninguém consegue parar essa organização e provavelmente no futuro será pior quando eles retirarem seus inibidores de poder, a única saída pode ser sim o início de uma guerra, só que dessa vez o Ardo Tensei seria usado para ajudar os pais da Aliança Shinobi para acabar de vez com os inimigos. E a pessoa que pode estar por trás disso tudo é o Orochimaru. Pois sim pessoal, ultimamente eu tenho pensado na possibilidade do Orochimaru estar tão sumido por um propósito final, pense comigo. No final de Naruto Shippuden, ele disse que ele, o Kabuto e o Sasuke eram como válvulas de escape ou mecanismo de segurança para que se algo de ruim acontecesse, eles deveriam ser usados como um recurso de força maior. Em outras palavras, quando a situação se agravasse e não houvesse mais conversa ou quando o Naruto não pudesse dar conta do perigo por não querer tirar a vida de alguém. E no caso atual, ele perdeu a Kurama e todo aquele poder fazendo dele um ser incapaz de proteger a Vila da Folha. O que eu quero dizer é que em algum momento Orochimaru vai retornar, já que é exatamente para isso que ele foi mantido vivo e livre. Como sabemos, ele e o Kabuto são os maiores conhecedores da técnica do Erdo Tensei. E vindo do Orochimaru, eu não duvidaria nada que nesses 15 a 16 anos que passaram, desde o fim da Quarta Grande Guerra Ninja, ele não tenha aperfeiçoado ainda mais todos os seus jutsu, inclusive o Kenjutsu de reencarnação. O que vai fazer agora, Sarutobi-sensei? O que você pode fazer? Ah, mas o Naruto jamais se permitiria algo assim. Para usar o Erdo Tensei, é necessário tirar a vida de uma pessoa. Isso é algo impensável. Sim, mas para tudo tem uma resposta. E a resposta para esse impasse é o Mitsuki. Na verdade, a criação dele em si. Após conseguir criar um ser vivo, Orochimaru provou mais uma coisa para a gente. Que ele é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive dar a vida a um ser criado geneticamente. Logo, não precisaria matar ninguém para criar um exército de Erdo Tensei, pois o Orochimaru pode criar seres vivos sem mentalidade ou sentimentos. E isso é perfeito. Portanto, por esse motivo que o Orochimaru insiste em deixar o Orochimaru na história sempre enfrentando algo novo, mexendo com a cela do Hashirama e tudo mais. Porque ele sabe que se em algum momento ele for precisar de uma quantidade de ninjas muito alta e de muito poder, ele pode usar o Erdo Tensei novamente. Mas manter o Orochimaru oculto também é bom para nos fazer pensar que ele jamais faria isso. E com isso, ele acaba nos enganando e surpreendendo. Assim como ele fez lá em Naochi Puden, quando do nada ele retornou com o Orochimaru após muito tempo depois de ser morto pelo Sasuke. E aí, ele trouxe os quatro Hokages que já estavam mortos. Hashirama, Tobirama, Iruzen e Minato. Ele reviveu esses Shinobis lendários para dar mais poder para a Aliança Shinobi e ajudar na Quarta Guerra. A Aliança Shinobi. 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 Portanto sim, pessoal. Eu vejo essa possibilidade acontecendo futuramente. Até porque o Koji está reunindo os cibogues muito poderosos para destruir Konoha. Sem falar que ele possui um jube no que está da casa dele. Então, somente os ninjas podem dar conta de tudo isso. Claro que ainda tem o Amado com aquela cápsula que não sabemos quem de fato está lá dentro, podendo ser o Jiraiya, o Madara ou somente a Delta, mas em todo caso é sempre bom ter uma carta na manga para momentos difíceis e essa carta na manga pode muito bem ser o Orochimaru com o Erdo Tensei.